E agora estamos mostrando a receita das panquecas mágicas do Charlie. Para fazer três ou quatro panqueques gigantes, a gente usa do robo, leite, açúcar e uma pontinha de sal. A gente faz um pouco mais que tudo isso, eu acho que deve ser uns litro e meio, dois litros dessa mistura. E usa essa máquina endemoniada, chamada a carliteira. Ela foi comprada pelo seu Luiz Francisco, meu pai, há uns 40 anos, acho. Aí na Argentina, no Córdoba, no centro. E a gente faz o seguinte agora, né? Eu vou jogar um pouco de tudo isso aí no meio. E com uma destreça assim, bastante simples. Vai jogando... Assim, um pouco mais. Agora vou pedir a meu auxílio, ao senhor Hernán, aqui. Que jogue um pouquinho mais de essa mistura e uns cantinhos que faltaram. Vou gravar aqui o companheiro Hernán. Só a carinha um pouquinho. Não quero mostrar o cabelo dele, razões obvias. Então, é um teixe, assim, um maneje, no qual a gente se rescata. Então, é que é preciso falar que a gente coloca um pouquinho de óleo embaixo para ele não grudar. Bom, daqui a pouco, ele cozinha. Aqui tenho o auxílio me encuchichando algo, podes decirlo em voz alta, por favor? Por favor. Como é? O panqueque, como é que está? Não. A 8ª maravilha do mundo? Sim. Mas que tem... como é? Nervurado. 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 Este panqueque está feito como um wafer, porque essa chapa de fundição tem umas características que faz. Que dá uma resistência assim. E calentinha com algum conteúdo, já sei, já se é ahogado 12, é algo indestructível. Tá? Então, agora vou fazer a sequência de virar. Não, agora vou pedir ao companheiro Fernand aqui que tome o comando. do equipe de gravação. E mostrar-me a mim quando, trato de generar o momento de dar-lo volta. Bom, esta é uma das maravilhas do mundo, eu acho que é a 8ª. Então, estamos discutindo, é um questionamento que assota a humanidade. Até a próxima. E aí E aí